Você que é empresário, vem cá comigo, essa é só pra quem é empresário. Me responde aqui, quantos caminhões você acha que são necessários pra fazer uma entrega como essa aqui, uma venda em escala como essa aqui? Mas Rodolfo, eu nunca fiz uma venda desse tamanho. Se você nunca fez uma venda desse tamanho, é porque você não tá vendendo em escala. Você tá vendendo pra pouca gente, muita quantidade de produto, às vezes pouca quantidade pra pouca gente. Agora é o seguinte, imagina você fazer uma venda de um único produto em grande quantidade, vendendo em escala, por um único cliente. Essa é a minha realidade, essa é a realidade das empresas que estão vendendo pro governo. Acontece que apenas 3% dos empresários que estão faturando alto sabem vender pro governo e eles não compartilham esse conhecimento. E eu quero compartilhar esse conhecimento com você porque existe espaço pra todo mundo. E eu vou fazer isso em uma série de aulas onde eu vou te explicar como que você faz vendas como essa e escala o seu faturamento, você escala o seu resultado. E pra você participar dessas aulas é muito simples, é só apertar aqui embaixo em Saiba Mais e fazer a sua inscrição gratuitamente.